e a promessa foi feita mas foi ele e os seus filhos quem rasgou rasgaram essa promessa foi eles que rasgaram porque se Deus faz uma promessa que vai ser com você mas para Deus ser com você Deus exige que você siga um determinado caminho e aí você começa a desviar para um lado para o outro mesmo Deus ele sabendo mas ele te deu a oportunidade que é para depois você não querer acusar a ele é como se fosse uma aliança né que Deus fez com ele só que se eles quebrassem essa aliança Deus rasgaria destruiria e foi exatamente o que aconteceu eles abriram mão da mesma forma que Ezaú ele abriu mão da sua primogenitura o direito não era dele era o direito era dele mas ele abriu mão então foi ele quem abriu mão da mesma forma que ele por ser omisso aos seus filhos ele fez com que Deus rasgasse também essa promessa e levantasse alguém para dar continuidade interessante é como Deus nos ama né porque para Deus fazer algo assim é porque o amor dele é muito grande ele mesmo sabendo que aqueles homens iriam se corromper mas Deus ainda lhes deu uma oportunidade uma oportunidade de viver uma vida em santidade em santificação para com o Senhor então isso mostra o quanto Deus ama o seu povo e sempre está está dando oportunidades de mudança né exemplo é às vezes nós vemos pessoas na igreja que está ali na presença do Espírito Santo falando em línguas estranhas às vezes está pregando cantando às vezes estão até profetizando só que são pessoas que quando saem da igreja lá fora começa a fazer tanta coisa errada então as pessoas olham e muitas vezes questionam gente como pode Deus usar uma pessoa dessa forma como pode Deus usar uma pessoa desmantelada como o caso de um jovem que às vezes estava na igreja estava cantando estava pregando estava profetizando profetizando e eu pensei que não tava lá fora com cigarro na mão fumando bebendo aprontando e como pensa que não tá na igreja de novo cantando profetizando e você olha assim e é aquela mistura ou na na realidade nem uma mistura a gente costumava dizer é quando eu morava aí em um outro bairro tinha uma senhora ela não era crente mas às vezes pela manhã nós escutávamos ela começava cantando o hino cantava um hino cantava dois hinos daqui a pouco já emendava para uma música sertaneja e começava a cantar outra música mundana então a gente a gente ficava rindo e dizia que era uma mistura de gás com água então esse tipo de pessoa aqui tá na igreja mas não deixa de fazer as coisas mundanas era exatamente o que eles faziam eles estavam ali e outro detalhe que eles cresceram ali e mais adiante nós vamos ver ela vai dar continuidade para nós trazermos mais sobre esse tópico de pessoas que nascem no evangelho os pais são crentes e eles nascem no evangelho eles crescem ali em um lar evangélico mas eles dão é um péssimo testemunho mal testemunho eles não honram os ensinamentos de seus pais e um detalhe é que neste caso aqui de ali ele foi omisso mas existe casos nós não podemos deixar passar que existe casos de pais que são a benção que ensinam que paga preço leva para igreja ensina 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 mas os filhos não querem nada e nesse caso não é culpa do pai é porque existe pessoas que são realmente obstinadas são pessoas que que são de dura serviço por mais que você ensine a pessoa conhece a verdade sabe que aquilo que está fazendo errado mas o seu coração é tão duro que ela permanece fazendo aquilo que é errado porque esses rapazes aqui eles nasceram em uma família sacerdotal o pai era sumo sacerdote eles cresceram eles tinham todo o conhecimento a liturgia do culto mas eles não honravam ao senhor eles desonravam a deus então não importa se você tem muito conhecimento se você prega muito se você canta muito se você profetiza se você ora e o milagre acontece mas se você não vive uma vida de santidade você até pode ser usado por deus para operar milagre você até pode subir no público pregar e deus batizar com espírito santo deus curar deus salvar mas isso não significa que você será salvo você pode fazer milagres você pode operar maravilhas mas naquele grande dia o senhor vai dizer não vos conheço e quem ouve né essa pessoa pregando vai ser salva ele é lógico a mensagem que nós pregamos tem poder para salvar todo aquele que der ouvido e que aceitará cristo como salvador mas muitas pessoas infelizmente muitas pessoas que pregam essa palavra naquele grande dia vai ouvir da boca do senhor apartai-vos de mim maldito para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos então não adianta ter conhecimento da palavra não adianta estar todos os dias no escuro não adianta ter cinquenta anos de crente se não se converteu de velho mateus sete vinte e dois diz muitos me dirão naquele dia senhor senhor não profetizamos nós em teu nome e em teu nome não expulsamos demônios e em teu nome não fizemos muitas maravilhas e então lhe direis abertamente nunca vos conheci apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade olha só que coisa forte então não se engane com pregadores com cantores que são usados por Deus até são usados por Deus que Deus usa é vasos desconcertados Deus usa pregador em adultério Deus usa cantora em adultério Deus usa todas essas pessoas por amor à igreja e porque isso também é um dom é um dom as pessoas que pregam elas recebem da parte de Deus um dom e a igreja necessita né desses dons exato então às vezes mesmo a pessoa tá desviada né mas tá em cima dos públicos pregando a exemplo a alguns meses anos atrás o pastor Adéio do Costa ele veio a a público e eu tô citando o nome porque ele veio a público dizer que ele estava ele era dependente químico ele um pastor conhecido no Brasil e no mundo era considerado um dos melhores pregadores dos ideões e usando cocaína fora outras acusações é é de envolvimento com prostituição etc então olha só mas mesmo assim o que me chama atenção é que mesmo nesse é estado de de decadência que ele se encontrava mesmo assim ele estava atendendo as agendas ele estava indo atender os convites subindo nos públicos pregando mesmo sem condições de pregar mesmo sem condições de pregar assim porque ele não tava vivendo aquilo que ele estava pregando mas pelo fato de ser um dom e ele ter conhecimento das escrituras e pela misericórdia Deus ele ia e usava para salvar a muitos para restaurar a muitos quando na realidade aquela pessoa estava sendo um verdadeiro hipócrita Deus continuará usando os desconcertados mas naquele grande dia Deus vai cobrar de cada um deles e não adianta se justificar assim eu profetizei eu salvei não que na realidade é é o maior erro o pregador pensar que ele que salva é a palavra é o espírito santo quem convence não é pelas suas palavras você até pode usar palavras bonita emocionar as pessoas fazer as pessoas chorarem mas se a palavra não confrontar se não houver um arrependimento verdadeiro não adianta não há salvação Deus pior masemiticamente canal 7 Deus pior mas Deus simplunito Deus passar mais Deus du Sc冷ó